O Apple Watch Ultra finalmente ganhou um concorrente para Android. A Samsung acaba de lançar seu Galaxy Watch Ultra, que é um relógio bem robusto, pensado para pessoas que fazem atividades físicas mais extremas. Ele tem resistência de até 100 metros de profundidade, em água doce ou salgada, certificação militar, caixa de titânio, vidro de safira e aguenta pressões e temperaturas extremas. A bateria dura até 100 horas e ele tem até uma sirene para situações de emergência. O Galaxy Watch Ultra chega ao Brasil por R$ 4.999, nas cores titânio cinza ou titânio prata. E a Samsung também lançou o Galaxy Watch 7, que é a nova geração do relógio inteligente mais barato da marca, que a gente já conhece com algumas melhorias. Ele está com sensores aprimorados, com 13 LEDs, para fazer medições mais completas e também tem um novo processador e um GPS mais preciso, com tecnologia de dupla frequência que atravessa mais barreiras. Com opções de 40 milímetros e 44 milímetros, ele sai a partir de R$ 2.499. E os dois modelos têm ajuda de inteligência artificial para algumas funções, como pontuação de energia e dicas de bem-estar, além de diferentes opções de pulseiras. E aí, curtiu? E aí, curtiu?